Olá, olá, Casa do Sabão, marcando presença no seu dia a dia. Quer começar a fabricar os seus próprios produtos para você usar aí na sua casa? Fabricar o seu sabão líquido tipo homo, fabricar o seu amaciante, fabricar o seu detergente de coco. É isso mesmo, nós da Casa do Sabão preparamos kits. Kits onde facilita muito para você mesmo fabricar o seu próprio produto. Kit para detergente de coco, para você lavar a sua louça com aquele cheirinho gostoso de coco. E fica um detergente realmente que não perde nada, nada por detergente aí do mercado. Kit para você fabricar o seu sabão líquido tipo homo, tem ele aqui que rende 15 litros, tem ele que rende 30 litros. Com aquele cheirinho gostoso, é isso mesmo. Kit para o amaciante de lavar roupa, para você fazer esse amaciante aqui, realmente profissional. Quer economizar bastante? É só você comprar os nossos kits e fabricar o seu próprio produto. É isso mesmo, nós da Casa do Sabão preparamos para simplificar para você o modo de preparo de cada um desses kits. Acompanha o produto, tem também o nosso WhatsApp para você tirar dúvida. Se você tiver dificuldade, nós enviamos até vídeo para te ajudar na hora de você preparar o seu produto. Além de você economizar bastante, você pode também criar uma fonte de renda. Começar a vender os seus produtos aí, para os seus vizinhos, para os seus parentes. Sabe aquele parente quando vem de visitar e fala, nossa que cheirinho gostoso de desinfetante. Aonde você comprou o desinfetante? Fala, não foi eu mesmo que fiz. Ah, você não tem um pouquinho aí para me vender? Aí você vende. Chega, sente aquele cheirinho da roupa lá no varal, aquele cheirinho gostoso do amaciante na roupa. Fala assim, nossa, mas que cheirinho gostoso. Que amaciante que é esse? Aonde você comprou? Fala, não foi eu que fiz o meu amaciante. E assim eles começam a interessar pelo seu produto e você começa a criar uma fonte de renda. Além de você economizar, você pode criar uma fonte de renda através dos kits da casa do sabão. Kit para desinfetante, kit para detergente, para lavar louça, kit para sabão líquido tipo homem, para lavar roupa, kit de amaciante. E se você quer aprender desde os kits, montar os kits, para você fazer o que a gente faz já há mais de 10 anos. Então, vender os kits, vender os produtos pronto e ganhar muito dinheiro através da saboaria artesanal, saneante artesanal, é conosco a casa do sabão. Nós temos também um treinamento completo com vídeo aula, passo a passo. Se você está assistindo esse vídeo no YouTube, o link com desconto de 20% está aqui embaixo na descrição. Está assistindo no Instagram? Está lá em Senabil. Está assistindo no YouTube? Está aqui embaixo. Veja seguir resultados dos nossos alunos. O que eles estão fazendo? O que eles estão falando? Estão conseguindo ganhar dinheiro? Estão conseguindo fabricar produtos? Se eles conseguem, você também consegue. Quero muito ver você dentro do nosso treinamento. Pastor, boa tarde. É um prazer estar falando com o senhor novamente. Eu estava trabalhando muito, mas essa base aqui é a base do detergente que o senhor me ensinou no curso. Veja a consistência dela. Graças a Deus, primeiramente a Deus, segundo ao senhor que me ensinou essa base aqui. Aqui é o meu fabrico, né? Aqui é o lavar roupa que eu faço através do senhor, né? E aqui é o detergente e o desinfetante que eu aprendi com o senhor. E ali é a minha base, desculpa, ali é o meu sabão em pasta, ali é maravilhoso aprender isso com o senhor. Foi só vitória agora, graças a Deus. E aqui é o meu milho de fabrico, viu? Está feinho, mas um dia melhora mais um pouquinho, viu? Mas graças a Deus, tudo na paz. E aqui é o meu estambul com o material que eu fiz. Está tudo ali dentro, o desinfetante, o bode, o bode de detergente que eu fiz ali hoje. Mas só agradecer, primeiramente a Deus e ao senhor. Fica na paz e o senhor tenha um bom começo de final de semana. Professor, esse aqui já é o meu detergente neutro, ó. Olha. Detergente neutro da Casa do Sabão. Viu, professor Jair? Excelente qualidade, ó. Maravilhoso. Ó. Lindo. Perfeito. Professor, essa é a base do amaciante. Acabei de fazer, ó. Ficou boa, bem firme. Ó. Ó.